E aí, galera, beleza? Que lhes maguinho do canal, trazendo pra você mais um vídeo, rapaz, e dá Vê a linha, eu vejo só pra vocês, rapaz, e dá, como que faz, rapaz, e dá Uma TV aqui no Crefito também, sim, rapaz, é mais um, rapaz, e dá Deixa o like e segue o canal, a tia de casa, rapaz, e dá E não esquece de me seguir no estragão de TikTok, tem o link desse som, o vídeo com o metro fixado, tá, rapaz, e dá bom E, galera, e olha que top, galera, essa TV, galera, ó É muito top, galera Galera, primeira vez eu precisar de Lã Preta, depois Bloco de Quartizo, depois Lanterna, depois Carpete Preto, depois Margarida, depois Obesidiana Grande, e depois, é, essa preta aí, galera, ó, Liro do Vale, sabe, galera, ali, ó Galera, primeira vez eu, galera, é o, é, é o Bloco de Quartizo, e vocês vão colocar assim, galera, vocês vão colocar, peraí, um, dois, três, assim, ó Vocês vão colocar, um, dois, três, quatro, cinco, seis E, ó, galera, vocês vão colocar, galera, ué, é a Obesidiana Grande, e vocês vão colocar assim, galera, ó Vocês vão colocar, uma, duas, três, quatro, aqui em cima, e mais quatro em cima, galera, assim, ó Uma, duas, três, e quatro, assim, ó, galerinha E, ó, galera, vocês vão colocar, galera, ué, é o Vadifo, peraí, galera, deixa eu pegar o Vadifo aqui O Vadifo, galera, peraí, deixa eu ver Deixa eu ver se eu estiver aqui, galera, o Vadifo aqui, eu boto aqui o Vaso Aqui, galera, o Vadifo aqui, galera, ó E, ó, galera, vocês vão colocar aqui, e depois aqui, céu, galerinha E, ó, galera, vocês vão, galera, ué, é essa preta aí, galera, ó, Liro do Vale, e vocês vão colocar aqui, céu, galerinha E, ó, galera, vocês vão colocar, ué, é a Margarida, e vocês vão colocar aqui Aqui E agora várias vezes o Plerá Ué É o bloco de quadros e mais vão colocar assim Ödebraram Uma duas três quatro E agora várias vezes o Plerá Ué É o bloco de quadros e mais vão colocar aqui E depois aqui Cê é a gal علinha E agora várias vezes o Plerá Ué É a lanterna e mais vão colocar Aqui depois aqui E agora algumas vezes o Plerá Ué É o carpete preto e mais vão colocar assim Uma, duas, três e quatro Saiu, galerinha E eu, galera, vou resolver aqui atrás, galera E vocês vão colocar assim, galera Deixa eu contar aqui, galera, ó Quatro, quatro e quatro Assim, galera, vocês vão pegar o bloco de quatro E vocês vão colocar assim, galera, ó Pera aí, deixa eu ver aqui, galera Deixa eu ver Ah, não, galera, é assim, galera, aqui atrás, galera, ó Assim, ó Uma, duas, três, quatro Depois, uma, duas, três, quatro E depois, uma, duas, três e quatro Saiu, galerinha E, galera, vocês vão colocar aqui também, galera, aqui, ó Pera aí, uma, duas Pera aí, deixa eu ver Aqui, galera, ó Vocês vão colocar uma aqui Depois, outra aqui, galera Assim, galera, ó Deixa eu ver agora E mais outra aqui, galera, ó Mais outra aqui Depois, aqui E aqui E depois, aqui Isso aí, galerinha Pronto, galera E olha que top, galera, ó Essa TV, galera, ó É muito top, galera Então, aliás Se você gostou do vídeo, rapaz Deixa o like Isso aí é o canal A tchau, 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 rapaz E não esquece de me seguir Nos traga um tiktok Da link desse som O vídeo com o metro fixaço Rapaz Tchau, tchau Que desabéns A todos vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau